Boa noite, meu nome é André Naine. Salve galera, sou o Nox, tudo bem? A gente tá aqui hoje ao vivo, queria primeiro agradecer ao pessoal da DJ Ban que tornou isso possível e ao meu amigo Henrique Góes também, que é o mano que vem trabalhando muito na cena do Bass Music trabalhava né, ele tinha um projeto bem legal que era pra tipo, falava sobre a cena e tal do Bass mas acabou morrendo, só que foi ele que me indicou pra estar aqui hoje fazendo esse workshop com vocês aí eu resolvi trazer o Nine também, que é um amigo meu muito próximo a gente produz junto há um tempo e a gente tem uma sinergia muito legal de trabalho também e acho que vai ser bem bacana assim pra poder dar um lado pra vocês do que é o trap junto com a mistura da música orgânica e a gente poder dar valor pros nossos beats porque tipo, porra, eu sou beatmaker há mais ou menos uns 7 anos então tipo, vou explicar pra vocês como é que eu entrei nisso até a gente chegar no nível de qualidade que a gente tá conseguindo chegar hoje então, eu comecei mais ou menos em 2009 a fazer beat eu queria ser DJ na verdade, não tinha nada a ver com... nem sabia o que era MPD, o que era Ableton, não sabia nada, nada, zero e aí eu acabei comprando no Mercado Livre uma APC da Launchpad que rodava com Ableton e aí eu falei, puta, o que que eu vou fazer com isso? não sei tão caro, um monte de botão, mó bagulho estranho e aí eu resolvi fuçar no negócio, comecei a baixar alguns programas e fui pesquisando no próprio YouTube, até porque na época não tinha tanto tutorial assim era tudo muito em inglês, né? a galera, era muito difícil de você achar coisas sobre ainda era muito... as pessoas guardavam muito as informações total e acho que hoje no cenário que a gente tá, guardar informação é a pior coisa, cara primeiro porque tipo assim, você restringe o mercado você não constrói amizades com outros produtores, tá ligado? tipo, você não constrói um trabalho consolidado, entendeu? tipo, porra, eu vejo que os beats que eu faço hoje não são nada perto dos que eu faço com o Nine ou com o Wesley também agrega muito valor, qualidade então tipo assim, não sejam artistas solos, mano procurem amigos, tá ligado? vocês que tem um curso aqui, todo mundo fica na sala junto é muito importante vocês produzirem juntos, trocar informação porque cada um vem de uma escola, cada um escuta um tipo de música eu vim do rock, tá ligado? aí depois comecei a ouvir dubstep, não tinha nada a ver com rap, tá ligado? não tinha nada a ver com rap e aí, nesse meio termo, eu fazia faculdade então tipo, eu não tinha nada de equipamento eu tinha um computador bem ruim e eu sou arquiteto, estudei arquitetura e o tempo que eu trampava, tipo, fora eu investia nos meus equipamentos então tipo, primeiro eu comprei um Mac bem ruim e eu tinha que usar ele pra faculdade também era uma bosta pode falar palavrão, ok? foi bom era uma bosta então, era uma bosta travava toda hora, mas rodava o Ableton que era o principal então tipo, fazia faculdade de noite eu me dedicava a estudar um pouquinho nem que seja meia hora por dia mas foi quando eu comecei a aprender a fazer beat de verdade, entendeu? e aí fui comprando os equipamentos muito aos poucos tipo, a cena do rap eu comecei lá no Espirito Santo depois eu mudei pra São Paulo, mas eu sou daqui então tipo, o pessoal ainda era meio desconhecido mais do que aqui ainda as informações chegavam muito mais difíceis lá então pra quem mora no interior realmente é muito difícil mas eu aprendi tudo que eu sei até hoje veio de lá, entendeu? da persistência, de estudar um pouquinho por dia, fazer uns beats horrível eu escuto meus primeiros beats e acho ridículo eu sou horrível sério, eu tenho vergonha, eu não mostro pra ninguém, entendeu? nem pros meus amigos eu não mostro porque é deplorável mas tipo, se não fosse isso eu não ia estar hoje, entendeu? de laboratórios, né? é um caminho de persistência, estudo e acreditar em você, mano porque tipo, ninguém melhor que você mesmo pra acreditar no seu sonho então tipo, a partir do momento que eu vi que isso era uma coisa que me satisfazia muito pessoalmente tipo, eu tive banda, então não dava pra juntar todo mundo pra fazer um som, tá ligado? era muito chato, mano e quando eu comecei a fazer beats eu falei não precisa de mais guitarra, eu sou guitarra, eu sou bateria, eu sou tudo, então e aí veio essa cena do rap também que eu comecei a tocar em batalha de DJ e aí nas batalhas o pessoal já comecei a desenvolver uns beats que eu vi que precisava botar umas coisas minhas também, era legal e aí comecei a fazer uns beats e dar pros MCs lá ah, o pessoal eu não gostava dos meus beats, era horrível tipo assim, na época eu conheci o WC também e o Johnny Belly, que são, pô, são grandes referências hoje os moleque me ensinaram muita coisa, trabalhar com o Drew Machine o WC principalmente me ensinou muita coisa e a gente começou a trabalhar junto e aí esse trabalho em conjunto a gente começou a descobrir muita coisa junto, mano então tipo, é isso que eu tô reforçando não sejam sozinhos na produção, procurem pessoas próximas, amigos construí amizade, pô, de muitos anos graças à música e hoje eu tenho muitos amigos que eu jamais ia imaginar que eu ia ter graças à música, tá ligado? tipo, de pô, cumprimentar a mão do Crioulo ou então do Taíde, dos Caio e o cara fala, pô, com esse eu sou, mano, tipo é bizarro eu tremo na base até hoje, tipo, caralho, como assim, mano? como isso é possível, tá ligado? e é um trabalho de persistência e aí, nesse meio de desenvolvimento eu fui aprendendo meio autodidata eu preciso fazer uns cursos ainda sempre ainda preciso estudar aqui uma época também fazer uns cursos aqui na DJ Pan pra ver se eu dou uma aprimorada até nos termos técnicos pra poder falar, tá ligado? porque tipo, eu estudei tudo meio que sozinho então algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês é meio que gambiarra minha, tá ligado? tipo, eu não vou falar com nenhum termo técnico vou falar, irmão, faz isso aqui aumenta esse fade out aqui que vai dar certo não me pergunte por que mas eu sei que vai dar certo, tá ligado? é a forma que a gente trabalha até hoje e aí eu fiz alguns cursos no... é... eu fiz na Berkley também, online que é um curso bem bacana do Ableton Live, foi bem de iniciante aprendi muito com meus amigos tipo, Léo Grijó, fiz curso de mix com ele é um cara muito foda queria mandar um salve, Léo é... me ensinou muita coisa sobre frequência tem um pessoal lá do Espírito Santo também trabalha com frequência cancelamento de ruído, fase que são coisas que vai melhorando sua mix e a galera falou o seu beat porque tipo assim, é muito fácil você chegar e falar hoje puta, fiz um beat aqui em meia hora quanto você quer? 100 reais mas porra, e aí? o que você vai ganhar com isso? tá ligado? tipo, você vai ganhar 100 reais mas e a sua porcentagem como beatmaker seu dinheiro, mano seu trabalho e a luz da sua casa e as coisas e as horas que você estudou principalmente pra quem trabalha com rap é uma coisa que a gente vê muito hoje e é triste é triste porque tipo você faz um puta de um trabalho as vezes e aí o cara fez um negócio em meia hora sampleou tudo lá do Looper Man jogou umas baterias lá que ele procurou de type beat e aí falou que tá pronto o beat tá ligado? e aí já vem de uma qualidade inferior grava numa qualidade inferior também e o som e aí não ganhou valor isso é ruim pra todo mundo é ruim pra gente que faz o beat é ruim pra quem grava que o som não vai estourar não importa a menos que você seja do funk porque o funk tem essa cultura de utilizar áudios com uma qualidade inferior eu já trabalhei com MC Lan e tipo assim meu a gente mandava a música masterizada pra ele e o cara tipo assim falou ele falou isso é funk Nutella isso é funk Nutella mas o bagulho tá batendo vai explodir as caixas não precisa ser mix sem master é a gente quer tudo estourado subi lá botava o saturator no último caixa no último boom é isso a voz velada saturada e tá ligado? tipo o som do youtube as vezes você vê é áudio de whatsapp gravado do whatsapp tá ligado? mas isso é uma cultura deles eu respeito tento chegar no mesmo mas a gente mostra que que é um nível melhor de produção mas existem casos e casos entendeu? no nosso caso no rap trabalhando com trap a gente quer mostrar cada vez mais que a gente tem tanto a ligar quanto a galera de fora tá ligado? tipo porra a gente gravou o major há um tempo atrás e ele falou mano as produções de vocês é igual superior a da galera de fora nível de gravação por que? por causa de estudo mano estudo estudar a galera de fora ver o que os caras consomem qual que é a qualidade do som tá ligado? isso é muito importante pra gente poder ter valor e as pessoas virem de fora também e mostrar que a gente é foda também tá ligado? de certa forma dizendo não querendo mas a gente é foda também a gente tem tudo a gente as vezes não sampleia nem as nossas coisas tá ligado? da nossa cultura a gente prefere pegar um loop lá de um gringo e tipo foda-se bota lá o loop bota uma bateria qualquer 4x4 e acabou não é assim mano vamos transformar as coisas e fazer com que a gente tenha mais qualidade nas nossas músicas qual que foi a primeira música que você estourou? fala aí pra galera ah então as primeiras músicas que eu lancei de trap mesmo foi com o Bear do Cartel a primeira que estourou minha na real foi a do Dow Sin que foi a Olhos Frios que é meio que um trap meio R&B e que eu não imaginava também o Dow Sin na época tipo mandei pra ele de modo despretencioso tá ligado? era a época que eu era realmente hobby não era trabalho então tipo assim não consumia energia da minha casa não consumia nada morava com a minha mãe tá ligado? então tipo pra mim era tipo um beat e vamos lá e aí o bagulho deu hoje deu tipo 2 milhões e pouco tá ligado? tipo pô pra mim é uma satisfação enorme foi um dos primeiros beats que eu fiz assim realmente pensando em alguém e aí veio veio essa onda do trap mesmo por acaso né e nisso o Bermin procurou do cartel eu já tinha um contato com eles de show a gente já tocava junto de DJ e tal e aí produzia algumas faixas pra ele e nessa época a galera acho que da CUNICU já tava um pouco mais afastada e veio essa onda do trap mesmo sabe? mais sujo uma parada mais sujeira a galera de São Paulo também tava se envolvendo muito antes do teto baixo do Raikais e nisso a gente começou a desenvolver mais no Rio veio a onda do cacife também vim mais trap o Oriente também procurou pra vim com uma parada mais trap que é o eu fiz o essa eu fiz pra você com o Chino que também foi uma coisa que a gente começou a virar uma referência das pessoas virem buscar a gente do trap pra poder evoluir o estilo isso é muito foda mano tipo porra eu eu há um tempo atrás eu gravei o DBS Gordão Chefe mano o cara é foda ele é raiz do hip hop tem som com sabotagem e ele chegar pra mim e falar irmão eu quero depositar a minha confiança em você eu quero que você faça um trap um bagulho que é atual de hoje e eu vou cantar em cima mano você me guia e me orienta e tipo mano isso é uma satisfação que é absurda tá ligado porque porra a gente estuda muito a galera anterior também a galera mais antiga e ver que os caras querem acompanhar e evoluir é muito foda mano é muito foda é tipo e o que mais e aí começou a procurar vinha uma começou a surgir muita gente procurando a gente pra fazer pra falar sobre trap e ao mesmo tempo também eu tava envolvido na Red Room não sei se todo mundo conhece a Red Room que é hoje é a nossa meu selo gravadora também a gente lança muitos artistas por lá lança a nós mesmos começou com uma festa de trap só que quando o trap na época era muito eletrônico não tinha ninguém nem cantando na festa mal mal cantando tipo a gente fez uma festa quando estourou a bang do Cachorro Magro foi antes de soltar o clipe a gente soltou fez a festa e o bagulho bombou explodiu aí o Cachorro Magro também começou a fazer show pra caralho por causa da bang e foi tipo mano aí o trap começou a subir mesmo no Brasil e a galera começou a fomentar muito isso e desenvolver muito mais até que o uma parada mais clássica tipo bombeck essas coisas as pessoas queriam coisa pra tocar na boate pra dançar tá ligado? é exatamente tipo na minha visão principalmente como DJ eu não toco som lento cara não toco só se for pra mandar todo mundo embora tá ligado? tipo isso também foi muito legal porque a gente desenvolveu uma métrica de trabalho de trabalhar tipo de 130 a 160 bpm variando de 130 a 145 a 160 por que? são as métricas que os DJs trabalham ou seja mesmo que a música as vezes não bata tanto tá na métrica dele o cara pode tocar sua música sem dificuldades você não vai dar uma música com bpm 166 e meio 120 e 32 tá ligado? ponto 08 nem pra você gravar isso pelo amor de Deus não grave músicas assim tem um um tempo definido baseado também nos sons gringos mas a maioria é tudo de 130 a 160 bpm 160 a mais os do Drake assim esses mais rápidos trap mais plug uma parada mais assim um R&B já de 120 a 130 né? que chega mais de função do Matuê uma parada assim é e aí fala de você cara bem eu fala mais alto eu to aqui eu to você a galera ta escutando bem eu comecei aos 6 anos de idade com meu pai e meu pai ser músico então tipo eu sempre escutei muita música cresci indo em estúdio fantasiado de Batman e meu pai gravando e eu ficava lá vendo tipo galera muita galera do rock tem um esse de si tatuado no braço puta cresci escutando Eric Clapton BB King Steve Ray Vogan tipo nada com rap comecei total com rock com com blues sempre amei e amo e continuo amando até hoje e pô comecei a ter um interesse roubar o violão do meu pai meu pai escondia roubar a chava e roubava de novo ele escondia e fiquei nessa roubando e uma hora ele falou bem preciso dar um violão pra esse moleque né? comprou um violão deu o violão pra mim eu inverti o violão ele virava eu invertia virava e invertia o moleque é canhoto inverteu as cordas começamos a fazer espelho e eu me apaixonei muito muito pela música meu pai é mais acho que mais apaixonado do que eu até tipo meu pai é louco por música louco louco e eu sempre escutei tudo 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 desde aboio eu canto eu escuto canto de aboio tipo por causa do meu pai aboio pra quem não sabe é tipo é só voz que são os cantos de vaqueiro que a galera canta meu pai é do nordeste tudo então é canto de vaqueiro mesmo escuto moda de viola escuto escuto tudo 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 porque eu eu produzo tudo então pra eu poder produzir pra eu poder ter saber o que eu tô fazendo eu preciso escutar né então tipo eu não me limito realmente tipo atualmente a gente tem trampado muito com rap com trap com tudo mas mesmo assim eu procuro sempre dar tipo uma parada mais orgânica para os beats isso que é legal que tipo eu e o nox a gente tem uma parada que ele é muito tipo ele é o eletrônico foda master master eu falo bem cara vamos por um monitor vamos por um baixo vamos por um um shaker um chocalho sacou tipo isso daí é muito legal porque exatamente o que ele falou a gente tem duas linguagens completamente diferentes tá ligado mas a gente consegue unir o melhor do que ele tem unir o melhor do que eu tenho e a gente fazer um mix ali e fazer uma parada completamente diferente que é também um essencial para quem está começando para quem está aí tipo buscar ter uma identidade sonora tá ligado não sei se vocês cantam se vocês tocam o que que vocês fazem mas tipo buscar ter uma identidade tipo a gente consegue tem vários artistas que a gente ouve na primeira frase você fala é tal artista um beat é de tal pessoa mano buscar exatamente isso referência para você ter captar o melhor do que você ouve mas não para você incorporar o que você ouve tá ligado tipo você pegar as melhores coisas e desenvolver um estilo completamente seu uma identidade sua bem mudei totalmente o que eu estava falando continuando o que eu estava falando no estúdio comecei tocando com meu pai também meu pai tinha uma banda aí fomos masterizar um disco e eu conheci o Brandon que é onde eu trampei durante seis anos que é um californiano e eu aprendi tudo de áudio assim tipo técnico né eu já escutava a música já tocava tudo mas foi lá que eu pô fiquei aí eu vi que lá que exatamente tem uns degraus para a música você não pode pular degraus você não pode ah comprei uma um negócio desse tem um computador e um live você não é um beat maker sacou tipo você tem estágios você tem que aprender você tem que estudar e ali no caso foi minha faculdade fiquei seis anos na NorCal com o Adriano e com o Brandon os dois tem várias indicações ao Grammy eu consegui minha primeira indicação ao Grammy lá no NorCal também com a banda Malta que é do Superstar aquela banda de rock e foi lá eu fiquei seis meses para poder assistir a primeira sessão de mixagem tipo eu ia lá ficava fazendo café manobrando o carro enrolando o cabo limpando equipamento guardando o microfone organizando tudo e não podia assistir uma sessão fiquei seis meses para assistir a primeira sessão de mixagem e assistindo a primeira sessão de mixagem não é que eu mexia em alguma coisa eu só fiquei ali ó sentadinho morrendo de sono porque dá sono pra caralho desculpa o palavrão dá muito sono porque você fica repetindo mil vezes a mesma coisa e eu ficava ali tipo brigando mas ali 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 e foi lá que eu aprendi tudo desde você microfonar uma batera né fazer todo o lance de patch bay que é muito trabalhoso você sai do painel entra no equipamento sai do outro equipamento entra pro outro e aí volta pro Pro Tools aí você faz isso com um canal então imagina todos esses cabinhos que você pluga pra fazer uma batera inteira tipo 32 canais então foi uma experiência muito foda eu aprendi muito quando eu entrei lá na NorCal já tava rolando disco do Angra era um disco era um estúdio mais de rock então tava rolando disco do Angra que é uma banda de metal melódico daqui de São Paulo tava no meu terceiro mês de estúdio colou 50 Cent no estúdio tipo eu fiquei tipo what? daí quem mais? pô eu gravei o Billy Sheehan do Mr. Big que é uma banda de rock também muito conhecida tive oportunidade de trabalhar com Andreas Kisser do Sepultura também gravei o Paul Dayano do ex vocalista do Iron Maiden e aí eu comecei eu conheci eu já tinha amigos que faziam rap né mas eu tava no estúdio de rock completamente de rock tocava rock tava no mundo do rock total e aí eu vi um parceiro meu o Ciro que eu falei mano o moleque faz uns freestyles o moleque é tem alguma coisa mano aí eu falei pro Breno eu falei mano tem um amigo meu que ele faz um som não tem nada mas ele faz um som eu falei mano traz o moleque aí produz uma música dele e isso depois de 6 anos de estúdio tá? foi no meu penúltimo ano de estúdio fiquei 8 anos lá foi no meu penúltimo ano de estúdio produz o moleque traz o moleque produz uma faixa dele levei produzimos a primeira faixa e eu nunca sabia de nada de rap então o máximo que eu cheguei de rap foi RZO e Racionais tudo que eu escutava de rap eu escutava as paradas gringas também mas tipo não era focado né na parada era focado no que eu tava trampando ali mas beleza vamos fazer fiz pra mim né ficou horrível mas foi uma experiência a gente precisa fazer pra aprender pra se atualizar pra entender porque eu tava num mundo do rock então o mundo do rock é totalmente o grid tudo extremamente gridado tudo né extremamente editado voz pá não sei o que e no rap não tem uma caixa que é adiantada um bumbo que é adiantado um negócio que é atrasado e você junta essas paradas uma atrasada e uma pá e o negócio fica foda sacou tipo e aí eu comecei a entender isso daí e fazer beat tem pouco tempo na real tem uns 3 anos 3 anos e pouquinho que eu tô fazendo beat tipo eu não sou nada de beat maker assim eu tô realmente começando eu já assinei algumas coisas tem algumas coisas pra assinar também que vão sair aí como Cintia Luz tô produzindo o disco novo dela o HiKai tô fazendo o disco novo do HiKai é mixei recentemente o disco da Negra Lee tem puta muito trampo um 4 4K tô produzindo com o Nox também com a Sofia que é um né um menino que tá estourando o Costa Gold que tava lá no estúdio o Major que colou o Major a gente conheceu ele através da Lora que é uma outra artista e quando a gente viu a gente tava no estúdio com um com ele ele não né ele perdeu o voo mas veio o produtor dele que também é beat maker que é o Danny Stevenson o cara tipo produziu a música do Michael Jackson com o Drake o cara tava lá com a gente tipo mostrando é a música do Will Smith assim que é que ia sair com o Bad Bunny uma semana depois ele ah não escuta esse som aqui como é estar com o Drake cara ali nice é legal é tipo é tipo você é amigo de quem não? conhece o Migos? conheço Travis Scott eu conheço também como assim mano? você é meu amigo? é ele ficou um amigo dele o Whatsapp ele criou alguns amigos ele criou um grupo amigos no Whatsapp mano foi bizarro e aí pô a partir daí que eu comecei a fazer esses trampos eu conheci o Jonas que cantava com o Ciro também e o Jonas ele começou a cantar a fazer alguns shows com o Recais e foi aí que eu que eu que eu tive meu primeiro trabalho consolidado tipo no rap assim que não foi nem de de produção a primeira a primeira foi a mixagem da Casual da que era com beat ainda não era com banda e o Jonas levou o Qualy lá em casa tinha um estúdiozinho em casa ainda pequenininho ele falou mano eu tô mas eu trampava na NorCal mas o meu estúdiozinho era aquele home studio coisinha pequenininha interfacezinha esse computador até hoje uma M-Track áudio e o microfone Bellinger era tudo que eu tinha tudo que eu tinha tudo que eu tinha e muita ideia muita vontade e tudo e aí ele chegou lá no estúdio com o Qualy derrolou tipo uma super amizade uma afinidade muito muito grande e a gente falou pô vamos fazer um primeiro trampo e foi a Casual que deu super certo foi a mixagem e eu fiz a mix e o Brandon que trabalha comigo agora de longe faz as masters ele fez a master também dessa daí e aí a partir daí pô fez esse primeiro trampo eu comecei só gravando o Qualy primeiro gravava o Qualy e todo mundo gravava depois aí a galera começou a perceber que a a voz do Espio e do Vick não tava ficando no mesmo padrão que tava vindo do Qualy daí o Vick colou em casa também falou pô vou conhecer o moleque o moleque colou lá rolou pra caramba também fizemos o primeiro trampo que foi a de longe acústica ele foi lá pra gravar a voz a de longe acústica foi eu que produzi foi a primeira música o primeiro acústico do Raikais então tipo foi uma transição muito forte também pro Raikais porque era só beat tudo beat então foi a primeira música com instrumentos orgânicos e sem bateria era só shaker mesmo né de longe acústica é só shaker meu e super rolou e pô a partir daí eu comecei a fazer outros trampos fiz um primeiro beat meu primeiro beat mesmo que que eu assinei foi o da o da inimigos com Raikais eu tinha feito um beat mas eu tava com puta medo de mostrar pros moleques que eu trampava com eles eu sempre mixava tava gravando tudo com eles mas é beat mesmo eu não fazia né então tipo eu fiz um beat ali e falei ó Vick eu tenho um beatzinho aqui queria que você escutasse não sei o que daí ele pô escutou e falou caramba mano beatzinho que que é isso os três subiram foi incrível tipo os três subiram numa sala escreveram na hora voltaram desceram a gente já gravou o som tava pronto em um dia tipo eu mostrei eles ficaram loucos mano vamos gravar subiram escreveram e rolou e a partir daí que começaram né que eu comecei a estudar um pouco mais beat né comecei a ter encher o saco desse cara aqui e falou mano me ensina me ensina me ensina por causa do raita também é por causa do raita porque a gente se conheceu eu conheci o 9 por causa da praga é verdade porque quando eu fiz o beat da praga foi o Speak que me ligou e falou ah um amigo seu me ligou falou que você tinha uns beats e tal eu falei não vem aqui no meu estúdio que a gente acabou de montar o estúdio e tal não tinha nada aí na direita tá ligado aí tinha um tecladinho mano menor que esse aqui muito menor três teclas até hoje eu uso ele e aí ele falou ah mano vou botar uns beats aqui pra você escutar e tal mas tipo despretensioso também porque eu tinha acabado de chegar em São Paulo e tipo não tinha produzido ninguém ainda tá ligado só tava com os bagulho do rio lá do cartel e do dalsim mas mesmo assim tipo pra mim era nada eu tava aqui em experiência né aí eu mostrei alguns beats mostrei o beat da praga aí ele tipo parou assim e falou caralho vou trazer os moleque aqui aí eu falei não mas o que aconteceu ele não velho vou trazer os moleque aqui aí eu falei ah demorou nem se ele tinha gostado tá ligado eu também tipo pra mim era tipo aí ele levou os moleque lá e falou não a gente vai fazer mano vai fazer maior hit no maior hit não sei o que eu falei ah tá bom velho aí ele falou não cola aqui no estúdio aí eu fui lá no estúdio dele conheci o Nine lá estava eu com meu Macbookzinho minha planinha em áudio tudo certo foi bem foi bem bizarro bem bizarro isso que a gente também reforça muito tipo equipamento beleza né é necessário você ter um equipamento bom tipo um computador bom uma interface boa se você não tem nada ali invista tipo num computador bom numa interface legal e no microfone legal mas tipo dá pra você ver que é muito a pecinha que mexe tipo total sacou e não tem um software que a gente indica ele trabalha com live eu trabalho com protus o melhor software é o que você sabe usar sacou exatamente tipo esse é o melhor software e tipo esse estudo faz com que você tire um leite de pedra com um equipamento mínimo muito grande tipo o teto baixo do Hikais eu gravei inteiro nesse computador com o Behringer e com a interface semi-áudio tipo ele foi inteiro feito dessa maneira não tinha computador não tinha uma interface uma conversão melhor um em HD tudo o meu protus não era HD pô pensa o microfone Behringer eu tinha que colar ele assim ó pra poder sair um som então eu tinha que colar mesmo se você tivesse meu lá aqui já vinha um sinal desse tamanho não adianta você botava sinal vinha ruído então tipo é é mesmo estudar entender o equipamento que você tem saber o limite que você pode ir com o equipamento também é muito né mas persistência também né persistência total porque tem dia mano não pensa que eu sente todo dia aqui ah vou fazer um beat aqui bah fiz um beat meia hora não as vezes eu faço nada as vezes eu vou tipo sei lá vou na Paulista ver uma galeria de arte tá ligado tem coisa tem dias que não você não tá no mood mano não força tá ligado não força eu não sei se que as pessoas falam mas tipo eu recomendo a você sentir o bagulho porque é muito do sentimento tá ligado tem que passar a verdade né se você não passar a verdade por mais que você seja técnico por mais que você saiba tudo tipo tem hora que não vai rolar as vezes tá problema em casa com a namorada sei lá enfim mas tipo paga e escuta outras músicas tá ligado tipo porra as vezes eu tô em casa assim e falo nossa meu ouvido tá horrível escuto o cd do leds app já dá uma abre um pouco a visão tá ligado é tipo cheirar pó de café assim pra perfume sabe exatamente ouvindo um trepão ali ah beleza agora vou por um Beethoven aí você escuta ali ah que delícia pronto pode voltar e você volta com uma outra percepção é muito louco isso mas volta mesmo você volta com uma outra percepção do som e para quem produz trap também principalmente não não ficar se prendendo ao que a galera faz tá ligado tipo ah vou ficar escutando Travis Scott todo dia e eu vou fazer um beat de Travis Scott não vai mano não vai não vai porque você vai fazer um bagulho muito igual ou tipo porque quando você viu quando a galera produz na gringa é tipo os caras alugam a hora de estúdio e dentro do estúdio não é igual aqui que a gente chama a galera ah vamos lá fazer uma sessão quali liga pra galera aí os caras vão lá senta escuta a música come pá não tem isso lá é por hora você chega lá tá os engenheiros lá o músico lá eu quero em fá menor o beat pá não sei que acabou velho não tem não tem essa tá ligado time tempo é dinheiro então tipo a gente ainda tem o privilégio de chegar nos artistas tá ligado porra eu quando eu comecei eu mandava mensagem pra todo mundo que eu achava da hora tá ligado tipo muitas pessoas não me responderam e respondem hoje mas tipo é a vida tá ligado então tipo ó vou mandar meus beats aqui escuta aí velho tem mensagem que eu mandei pro rai kaiser sei lá seis anos atrás falou mano tem uns beats aqui escuta aí na humildade é meio ruim mas hoje eu tenho mó vergonha de mostrar o bagulho e tal mas é muito assim agora vamos explicar um pouco da forma que a gente trabalha tá ligado porque tipo isso é muito importante pra quem é beat maker saber tipo assim levar o artista o que que eu tenho que fazer como eu ganho dinheiro como eu posso explorar mais o meu lado musical para transformar esse dinheiro tá ligado porque isso é muito importante não é só vender beat exato assim ó fiz o beat aqui pra você sem reais beleza tá aqui pronto que é o que rola muito 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 mesmo no mercado do rap e quer você faz um som de cloud manda seu catálogo mano isso não existe cara cada som é um som foi feito por uma pessoa de uma forma isso você valoriza muito seu trabalho além de você valorizar seu trabalho é rola uma outra coisa que é uma aproximação com o artista só você ouviu esse som cara não importa quem seja famoso no irmão esse beat aqui você eu acho que foi feito para você como é que a gente vai trabalhar você vai pagar tanto a não posso te pagar tanto beleza então o que a gente vai fazer eu como eu como beat maker tem a minha conta na rpm ou na cd baby qualquer distribuidora eu vou lançar esse som para você a a gente vai gravar aqui você paga x e tantos por cento é meu é assim que funciona o mercado porque você vai ganhar dinheiro mesmo que seja aos poucos todo todo mês toda semana vai pingar lá 13 dólar para você no paypal tá ligado isso faz com que o que você consiga cobrar um preço mais acessível para as pessoas você não tem que falar assim a puta eu gastei 2 mil na placa 5 mil no pc 10 mil aqui o irmão então vai ter que ser 5k e é isso tá ligado porra posso até cobrar isso e fala assim ó vai ser 5 mil mas você fica com os royalties só que porra a nossa aposentadoria digamos assim de músico de beat maker vem da onde desse dinheiro do ecard tá ligado às vezes eu tô em casa vou olhar o balanço lá da um rpm do cd baby tem lá nego que tá abriu spotify jogando playstation e tá lá pingando dinheiro para mim mano porque que tá o som tá na playlist de não sei quem e aí isso tudo é acordado com os artistas tá ligado vocês têm que ter isso muito em mente para todo mundo poder ganhar dinheiro poder ter um retorno né não ser aquela coisa só tipo ó te paguei e acabou porque aí faz valer os 200 reais que você vai vender no bicho tá ligado é uma coisa que você vai ganhando aos poucos uma troca né tipo e tudo isso é feito com contrato tipo hoje eu tenho advogado de empresa jurídica para poder trabalhar então tipo assim a pessoa chegar lá para gravar demorou é tanto assim no contrato aqui exclusividade irmão estamos aqui fazendo um vídeo para você vai ser desse jeito a gente vai estar aqui para te ciliar para te dar o direcionamento de voz para poder estar com você em todo o desenvolvimento do trabalho e tantos porcento vai ser meu tantos porcento vai ser seu da gravadora ou da distribuidora isso definido antes de produzir qualquer coisa a parte burocrática já tem que ser exatamente não pode sair produzindo nada sem acordar isso sem falar com a pessoa sacou você tem que deixar tudo isso todos os pinhos nos e certo beleza tudo certo produzir sacou tipo é isso tem que resolver toda essa parte burocrática antes porque acontece muito de ter problema não é você fala não beleza palavra a sua palavra não é por palavra né a gente sabe como é que é né então esse é o caminho é o caminho é o caminho o caminho das pedras foi que todo mundo que faz já passou que é tipo você a puta vou mandar um vídeo para o mc aí manda o beat lá aí o cara escreve uma guia não sei que às vezes lança o som e você nem sabe nem sabe nem sabe que ela lançou até hoje você nem sabe tá ligado tipo eu tinha um canal de som de cloud que eu colocava os meus bits lá fazer o catálogo bonitinho mano aí do nada eu tava tipo escutando só alguém mandava foda esse som que você lançou aí eu falei mano que som falou não no beat tá eu falei puta o beat tava lá o cara pegou o beat salvou regravou e lançou o som como meu vídeo eu falei porra que merda né tipo o que que eu ganhei nem nada tá ligado aí tem que isso aqui mano é foda então tem que ser resguardar de tudo tá ligado que isso é uma obra irmão tipo quando eu comecei a fazer as coisas que começaram a virar mesmo tipo a praga é os outros campos o trabalhar com a galera internacional também isso exige muito porque é um passo fora que se dá você perdeu aí é problema burocrático advogado umas questões bem chatas que vale nem a pena citar porque a gente faz de tudo para isso não acontecer e passar essa caminhada também pra vocês porque tipo não o conhecimento disso também a galera às vezes também tem muito conhecimento de já beleza vamos fazer o src achei todo mundo deve saber o que é o src que é um rg da música tudo todas as informações da música estão nesse rg que que eles são distribuídas e se é tá na televisão está em rádio isso é a sua organização que você é filiado te repassa só que isso não é de internet muita galera não sabe disso acha que tá no src e vai receber de internet não vai isso é distribuição digital é muito importante eu já eu me ferrei com isso no começo então tipo eu acho muito importante falar para todo mundo que a distribuição digital é muito mais importante do que src e src óbvio vai tá lá mas tipo quem vai dar dinheiro é distribuição digital e não e src então tipo muito ligado com isso alguém tem alguma pergunta só para concluir essa parte e aí partir para o bit é isso é isso é bom eu já produzo tem contato só não tá foi mal foi mal eu produzo música eletrônica tem dez anos né vou essa caminhada agora para produzir bits no ano que vem e assim pela experiência de vocês cara o ideal seria que começasse já bem alinhado né respaldado juridicamente completamente antes de antes de qualquer coisa linha essa parada porque a gente tem né acho que vocês também deve ter uma parada que é muito musical eu sou completamente só a parte música só a parte coração a parte alma do bagulho e a gente tem que se atentar a parte burocrática da parada sacou tem que você quer expandir isso você tem que né empreender então se você que é empreendedor agora você tem que saber da outra parte também então mano estude isso porque isso daí vai te dar muito muito muita lacuna para você conseguir também tem um retorno financeiro disso também sacou é a irmão você deixa você é monstro do técnico tá ligado já porra acompanha seu tempo há muito tempo da hora tem as track do beatport todo mundo para quem não sabe o arnaldo é tipo um produtor monstro já me ensinou muita coisa irmão é isso que eu falo aprender com seus amigos tá ligado e é exatamente isso que o final ele falou irmão e tipo porra é pegar trabalhar suas músicas que você já tem tipo registrar tudo deixar tudo bonitinho tá ligado em advogado também fazer um acompanhamento às vezes é uma porcentagem muito pequena mas que vale muito a pena tá ligado vai que toca sua música no sei lá no Lollapalooza lá em Berlim tá ligado porra é dinheiro que se botar na sua conta na outra semana mano exato é que se você está se você já alinhou tudo isso daí se acontece qualquer xabu você já tem tudo resolvido falando mas tá tranquilo só liga para o advogado fala então tá rolando isso aqui isso aqui esse canal beleza acabou sacou tipo já tá tudo certo já tá tudo certo você não tem que esquentar a cabeça com nada com nada que isso é uma dor de cabeça do caramba do caramba é um puto stress que você acaba tendo com um músico que não tem nada a ver também né às vezes quem cuida disso daí é uma parte de produção é um produtor é um empresário alguma coisa assim então às vezes rola um estresse com o artista é porque você às vezes tem que parar de tampar com o artista mas o artista fala porque que eu tenho que parar porque não colou isso 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 sacou então tipo essa primeiro primeiro ponto resolver parte burocrática depois bota a música na parada então nessa parte do depois exemplo você já cortou todo o artista tal finalizou é qual seria assim o passo a passo porque exemplo eu sempre lanço por distribuidoras digitais ou até lei ou os que vão lançar distribuidoras só que eu fiquei meio em dúvida que faz curso de produção de música eletrônica e nem bi e o professor citou assim claro você tem que fazer a especial na obc tal até fiz aí me deu uma dúvida assim aí o bc falou você tem que ver com a distribuidora tal tal aí essa parte queria saber tipo depois finalizou a música tá tudo acordado como é que é isso que você tem que ser filiado tipo um cd baby one rpm isso não tem nada a ver com o bc o bc vai recolher e cad e e cd baby e cd baby e one rpm vai recolher distribuição digital então tipo uma coisa não tem nada a ver com a outra uma coisa não tem nada a ver com a outra você deve ser tem que ser filiado ou one rpm a gente é da one rpm então tipo a gente tem ali quando vai ser acertado estudar a beleza acertou o meu e mail pra pra você fazer o share dos royalties é esse cadastrar no ano rpm e lá o cara vai chegar lá no site da one rpm e ele vai adicionar porcentagem no site sacou e aí no caso é que realmente a distribuidora ela gera tipo o icrc na hora mas é o icrc fantasma então é isso que me então lá o negócio é você fazer o seguinte você é o bc é o abramus mas a que eu vou dar um exemplo tanto não bc quanto abramus é o esquema mesmo você vai lá cadastrar a obra vai botar lá o áudio tal botar quem fez a distribuir de acordo com a sua participação do artista os músicos subseqüentes todo mundo ali vai ser definida a porcentagem autoral e o fonograma tudo certinho com esse código que é o icrc você vai abrir lá na um rpm ou na distribuidora que for porque tipo eu tenho duas por exemplo eu tenho uma pessoa que edita para mim e tem uma a distribuidora digital também que é um rpn para lançar outras músicas por eles não rpn é eu coloco faço o cadastro lá certinho agora é muito fácil porque você bota o icrc já da música todos os dados capa e aí você faz o negócio chama hot sharing aí você já define as porcentagens de cada artista de quanto vai receber mano aí só vai para o paypal e tchau você só recebe no e-mail ali já era o bc primeiro que é o documento é o bagulho que você tem que ter documentado com a obra letra aqui perguntar você já tem aí você insere lá o icrc é exatamente o icrc eles costumam pedir o pc que chama né que é quase a mesma coisa que lá no site da ubc tem lá que você joga no caso eu que sempre lancei errado no caso aí eu consigo restaurar os olhos daquilo então de distribuição digital não é retroativo distribuição digital não é retroativo só e cad e cad fica recolhido sete anos sete anos cinco né é né é isso é alguns anos cinco anos eu acho que legal seria que você relançar o ideal é você ir lá não o rpm e pedir para organizar tudo certinho os lançamentos botar o icrc que você cadastrou original nas músicas porque aquele é um icrc que ele gera só para poder lançar a música para as pessoas que às vezes não são filiados a uma associação então tipo mas é é bom se deixar tudo muito certo principalmente para ir para o spotify depois para não ter confusão se você já tem um perfil artista tá ligado então tipo já deixar tudo olhado senão mano eu passei por isso tipo me ferrei muito feio porque o que que rolou tinha vários artistas nox no spotify se abrir tem vários aí tipo a minha editora conseguiu regularizar tirar os outros ver que não tava vinculado que tem música que eu faço participação com outros artistas aí sai no spotify deles não sai no meu aí tipo hoje eu tô conseguindo a tudo por causa disso e da ajuda também do pessoal da rp não e depois da primeira verificação ainda tem a segunda é exatamente essa parte é muito chata não tem que tem que ser o mais certo possível que você não ganha dinheiro ganha nada hoje tá ligado uma coisa é muito vinculada com o tanto principalmente monetização do youtube também contente a dia essas coisas tá ligado de sempre as vezes que você sample é outro cara e aí você não consegue lançar a música porque você sempre eu muito tempo o cara tá ligado tipo tem artista não consegue sempre é tipo o princípio possível uma vez que eu tomei strike no soundcloud minha própria música aí eu fiquei caralho que eu faço que a música não é minha mas tá ligado é foda tipo lançar remix hoje as plataformas estão abrindo um pouco mão para poder lançar tipo o cdb você tem uns canais no spotify para você lançar remix mas é bem chato é muito melhor você investir no autoral cada vez mais a gente estimou as pessoas a parte fazer remix fazer suas tracks não que todo mundo tem potencial e e e consegue fazer isso muito fácil todo mundo tá ligado tipo é muito possível quem trabalha com remix mano eu já fiz muito remix eu não faço mais velho hoje eu não faço mais que é tipo é uma coisa que não rende é só se for uma coisa de um artista que eu conheço tipo o item por exemplo que a gente fez produzir algumas músicas dele e aí ele já tá em outro patamar a gente fazer umas coisas eletrônicas para ele mas aí você tem que conhecer o artista tem que conhecer o artista e aí ele consegue lá na um rpm abrir mão para você poder lançar o remix tá ligado senão se for de outros artistas você é barrado em tudo e aí você fez mal trabalho para nada para nada mais alguma pergunta vamos embora ali ó tem uma ali que dica vocês dão pra beat make meio que se aproximar dos artistas e aí e lançar uma música com aquele artista e tipo eu não conheço ele cara é cara de pau mano cara de pau velho eu chegava no show eu tô falando sério chegava no show favor irmão na moral faça o beat deixa eu te mostrar os beats os cara fala não manda aí e tal tipo porra não tem outra mano não tem como se aproximar as pessoas se você não for cara de pau você não for chato persistente conhecer alguém que conhece é mano tipo eu colava no show de rap é tipo é bizarro mano fala pra vocês na época que eu morava no espírito santo e o rap começou a crescer eu fui tipo no primeiro show da cunha que o que teve lá no espírito santo fiquei caralho foda e eu nem fazia beat direito aí eu comecei a fazer beat teve show da teve show do oriente teve show do cacife show do cartel e aí mano eu me enfiava lá no meio falava irmão não faz uns beats posso mandar uns beats beats mano o artista vai falar não não quero beat porra não existe mano essas cara foi muito troxa você faz a hora já de letra fala não nem quero trabalhar com você que banho todos querem mano todos querem ouvir outra coisa uma coisa nova mas tipo assim eu tenho a percepção que principalmente na cena do rap a galera é mais fechada no sentido de tipo assim só fecho com a minha banca tá ligado pode crer mano isso as vezes rola eu falo tipo do artista tem uma preferência ou outra mas mano nunca nunca espere que você não possa surpreender um artista tá ligado todo mundo todo mundo tem uma coisa especial que vai querer mostrar o cara vai se identificar e se for bom vai abraçar exatamente se for bom mesmo vai abraçar exatamente as vezes basta uma oportunidade né se tiver uma oportunidade para mostrar para a pessoa certa no momento certo acabou já era sem se acredita no seu trampo primeiramente também pelo amor de deus quem for mencionar alguém faz isso não faça você vai mostrar o seu som para alguém fala assim ó esse aqui é meu som escuta ele aí foda meu som é foda não mas tipo tenha isso na sua mente sacou tipo mano esse é o meu som mano não chega tipo esse é meu som mas ó a mix não tá muito boa a gravação eu fiz não sei que não humana esse é o meu som mano isso aqui sou eu acabou sacou tipo quando você tava ouvindo tava da hora seu sentimento exato que você vai desvalorizar logo ficou tipo se você teve ele pronto tá na sua mão ali é porque você aprovou porque você acredita no seu trampo sacou então tipo nunca coloque mano em pecilhos mano senão as pessoas vão ver com totalmente outros olhos a pessoa não vai nem nem reparar no que você falou mas você deu a letra pra pessoa pessoa reparou e vai acabou com qualquer expectativa da pessoa falar pô nada a ver meu não a pessoa falar é não realmente ela vai concordar com o que você tá falando sacou tipo realmente por orgulhe-se do que você faz se você terminou se você finalizou não importa quantas horas quantos dias quantos meses você levou para fazer a parada mas se você terminou você tem que ser desorgulhar da parada que você fez tipo é meu som é é isso eu dei o meu melhor e tá aqui o que eu tenho aqui é o meu melhor sacou tipo e mostrar com orgulho não mostrar com nenhum empecilho e cola nas festas mano começa a produzir uma galera mais nova também não precisa chegar a puta mano se eu não produzir uma no braço não vou ficar bitolado no meu estúdio lá fechado até fazer um vídeo para o mano bom tem uns parceiro que canta já vem alguém que canta melhor começa a ver tipo uns parceiros que cantam pouquinho que legal que canta legal pô tal pessoa talvez seja bom como essa grava chama vai para gravar pô tem um fazer uma parada que estou testando vamos fazer a parada junto aqui e é isso vai descobrir às vezes você descobre uma pessoa também sacou além de tipo de mostrar o seu trabalho se descobre alguém e aí pô basta um trampo para você conseguir todos os outros todos os meus outros trampos eu consegui por causa do raio cais tem uma vou parar de falar vai tá fome chega mas alguém tem alguma pergunta última não pode perguntar que vai ser rapidão pode ir estamos palestrando aqui ele é a última senão a gente vai ficar aqui só depois a gente bate papo de novo primeiramente aí obrigado é um prazer e já venho já de algumas datas já da dj bunge sou aluno da dj bunge minha mente expandiu pra caramba irado e eu queria saber tipo a red room é um selo é uma gravadora tipo tem muita tem muita agora o rap não tinha esse negócio de selo de gravadora e uma galera que tipo com essa ideia tá ligado que que vocês acham disso quais as gravadoras vocês recomendam tira que sobre mais sobre selo entendeu sobre gravadora no meio da da cena nacional do trap tá é bom a red room surgiu como uma festa não vou não vou postear muito foi com uma festa e aí a gente resolveu montar um estúdio investir nos artistas e principalmente na gente como artista tá ligado tipo a gente mesmo se levantou independente porque é mano as gravadoras hoje em dia são muito fechadas principalmente as grandes gravadoras eu não culpo elas nem nada mas você trabalhar de forma independente é muito diferente a gente trabalha com vários artistas que são de gravadores enormes e eles têm obrigações e a fazer isso exato eu eu infelizmente tipo eu não quero ter isso pra mim tá ligado por eu gosto de trabalhar com cada artista de uma forma se ele vai lançar isso pela gravadora se isso vai acontecer é um problema dele tá ligado a minha parte eu fiz e a nossa o nosso som tá foda se o cara falar não mas na rádio não vai tocar porque a caixa tinha que ser mais aguda isso já tem que tirar um pouco e botar um violão muitas vezes muitas muitas não é pouco é tipo são coisas assim som que volta cinco vezes porque a gravadora não quer lançar porque a caixa tá dois tons abaixo e isso deixou o som foda tá ligado então é esse essa história das gravadoras começaram a ser independentes tipo a medelinho da massa fez com que a massa não é um outro outro esquema mas fez com que a galera começasse a se unir crescer entendeu e bater de frente com as gravadoras acho que é mais tipo conseguir um alcance do que tipo qualquer outra coisa você se junta com mais gente você vai conseguir mostrar melhor seu trampo porque você tem vai ter mais gente trampando no seu trampo do que sozinho mas é mais isso cara é uma união de forças não é união de força para todo mundo crescer principalmente as pessoas são independentes às vezes não tem acesso às vezes tem talento mas não é só isso precisa de ter um clipe bom sabe é a união de tudo não faz a força e vamos lá hein vamos mostrar algumas pessoas não a gente mostra cara acho que é tempo por tempo acho que tá demorou então a gente vai começar a construir um beat aqui a gente já tinha algumas ideias em mente e tal então a gente quer fazer um bagulho bem bem trapzão mesmo com uma sequência de caixas meio diferentes alguns acordes diferentes a gente vai misturar também uma parada mais orgânica com a música eletrônica para ver que tipo é uma coisa casa muito com a outra e você mano é um trabalho de processos e camadas sabe tipo sempre vai ficar melhor se você se dedicar mais ao som sempre é uma percussão pode ser uma palma assim que vai entrar no 2 e 20 não vai aparecer na música mais mas você vai lembrar da porra da palma quando tocar né tá ligado então a gente escolheu esse sempre aqui ó a gente poder tampar é um 100% muita variação ele tem 15 segundos e a gente vai desconstruir ele e construir ele de novo e eu tô abrindo aqui no live e vamos começar por ele aqui ó e a gente fez um andamento de 130 para ficar padrão a galera tipo qualquer MC que escutar tipo já vai para um batata não tem muito erro então a gente abriu um canal aqui o primeiro aqui ó dá para ver tá vendo aqui então vou explicar que não vai ficar junto para lá tá a gente abriu o primeiro canal aqui do sample é a primeira coisa que a gente fez foi o arpar ele aqui todo direitinho né para seguir o time do metrônomo né deixar tipo casar com o beat mas eu poderia tipo botar ele sei lá 145 ainda encaixa tá ligado se eu botar um hi-hat ali ele vai rimar do mesmo jeito só que um pouco mais de dificuldade agora vou começar a ensinar os truques para vocês olha lá hein esses truques até eu vou prestar atenção é o primeiro aplicativo que eu gosto muito de usar aplicativo o plugin plugin é porque eu me empolgo galera eu gosto muito dele já virou tipo um aplicativo bom no shaper box que que ele faz ele ele tem uma série de presets aqui já feitos que ele manipula o beat é porque como a gente usa a né que não existe o gross beat que é do fritloops então tipo a gente tem que usar as alternativas e mano eu pesquisei esse esse plugin sei lá um ano até achar ele assim bonito bonito é foi nossa foi muito difícil e aí quando eu achei eu falei já é vou fazer beat em cinco minutos porque mano é muito foda bom vou colocar o primeiro preset dele aqui ó já é outro beat tá ligado então tipo assim ele tem uma variação de pan aqui ele manipula tudo sempre e aqui você pode se pode mexer e mexer no sete também dos do filtro não você muda o mix dele também que a quantidade que vai entrar nele tá ligado então tipo o que que a gente gosta muito de fazer tem um refrão com um tipo para não deixar o som reto não deixar o beat reto existem momentos na música dinâmica né tem uma dinâmica exatamente para não ficar tipo a veio o verso e o refrão você tá ouvindo a mesma coisa você fala caralho não vai acabar na breque nenhum é nenhuma pausa nenhum momento que você você tira o bagulho então a gente começou a usar o shipper box para ter essa diferença entendeu tipo ó aqui é entra o como se fosse a intro vou deixar isso aqui ó já temos uma intro tá ligado só mudou no final só ficou lindo temos uma intro ó não quer dizer que tipo assim ó o eu já criei um outro canal do mesmo sempre aqui que eu vou deixar ele igual foda-se vou deixar igual tipo que ele vai vim da introdução aqui já vai vim diferente ó e vai cair ó vai vir o refrão tá ligado tipo já é outra dinâmica de música um bagulho que tipo extremamente necessário quanto quanto mais você puder mudar isso ou abstrair o sempre o principal tudo tampa muito com sempre então tipo isso é mano é é uma ferramenta muito foda para dar uma dinâmica na música e aí vamos lá seguindo aqui ó a gente fez só um corte de grave aqui só para ficar tranquilo e agora vou falar do sub o pessoal me pergunta muito do sub eu construí uma linha de sub aqui só para ficar ficar mais de boa né só para a gente ter uma base e eu vou disponibilizar também um kitzinho para vocês com o sub que a 808 que a gente usa caixa essas coisas para vocês poderem utilizar também que eu não costumo fazer isso mas vou fazer aqui só para só para quem está aqui amanhã está no mercado livre amanhã está no mercado livre esse kit do nox drum kit do nox pelo menos me mandou a parte do dinheiro depois tá ligado porra sacanagem mas se eu gosto de trabalhar muito com steam assim já de wave de som a galera curte muito trabalhar com um drum rack botar tudo em mid mas por que que eu gosto de trabalhar assim porque existe uma flexibilidade muito maior de transformar os tons do do sub e poder manipular o transpose dele que é que eu não sei se você já aprender todo mundo já conhece sobre o transpose mas por exemplo vou pegar essa linha de sub aqui ó aqui aumenta o tom dele né normal isso não não interfere a qualidade pelo amor de deus gente não interfere a qualidade não adianta ficar falando a bota no complex pro tudo bem bota o tunis ou então tira o arp dele que a onda vai ficar mano esse kit que eu peguei é muito foda não existe isso tá ligado tipo a qualidade dele fica a mesma e você consegue trabalhar com ele em vários tons diferentes existem existem uma escala de notas dele diferente né você não vai encaixar em qualquer coisa mas dá para trabalhar tranquilo e aí o transpose modulation que é a grande sacada do universo que ele permite você fazer o que você é nominar vários pontos e fazer como se fosse uma esse tom que é o glide que é o que rola muito no trap e nego fica batendo cabeça para fazer o que é fazer o glide coloca tipo é coloca glide aqui às vezes coloca até arpeggio eu já vi nego botar manipular é só de shifter só que para você criar uma automação dessa é muito chata então tipo assim para ser prática você tem que fazer automação em toda nota que você tem que mudar principalmente se comparar com lógica ou se todo mundo trabalha com com lógica ou com produz aqui é muito difícil então o live permite que a gente faça isso com uma facilidade muito grande tipo é ridículo já fiz um glória já fiz um glória de uma nota já vão para outra tá ligado e aí nisso a gente fez a linha de sub aqui ó volta ali né tá vendo esse aqui já tem um glória a mais aqui nele vai cair e vai cair tá vendo esse aqui ó isso dá dinâmica para o beat não adianta você botar tipo vários iguais só mudar a nota porque tipo porra você vê os beat gringo é tudo às vezes estéreo tem grave que o cara tipo tira o tipo eu até fiz fiz um cortezinho aqui e às vezes bota um reverb para dar aquele e ficar tipo bagulho estridentaço tá ligado isso é mano é dinâmica no beat tá ligado e aí que a gente começou um refrão construímos uma bateria simples aqui de sub aqui e aí vamos para parte do das baterias mesmo dos instrumentos de bateria bom eu trouxe uma mpd aqui 232 tem um sequenciador ela é muito legal para produzir você pode escolher os botões aqui e tocando os instrumentos e gravando que ela vai direto mas para quem não tem e como tipo eu passei maior parte da minha vida só no teclado às vezes eu fazia sequência de baixo nas notas do teclado aqui porque eu não tinha teclado tá ligado então tipo é trabalhar com menos você vê que quando você pega um bagulho desse você fala caralho é só apertar esse botão e o bagulho vai tudo é foda mas tipo vamos fazer por parte aqui e aí eu abri um drone rack aqui bem simples tá galera deixa eu ver se dá para aumentar não dá para aumentar ó com botei um hi-hat open um 2 hi-hat fechado um em cada tom ó às vezes a gente dá uma filtrada aqui também para ele não sair tão seco né fica mais mais fechadinha e eu gosto de usar o topam também às vezes as pessoas me criticam porque dá muita sobra né é só você principalmente né cara você me xinga muito por causa disso mas eu gosto de trabalhar com o estéreo assim às vezes eu tiro um pouquinho deixa ele mais mono né tiro o estéreo um pouco dele para poder ficar com essa e aí eu vou explicar para vocês eu fiz essa bateria é de duas formas uma utilizando aqui o drone rack né colocando todos os elementos aqui um seguido do outro bonitinho pá que é prático também eu não costumo fazer mesmo desse jeito eu costumo fazer na mão mesmo aqui ó pega o hi-hat cola um do lado vou colar um do lado do outro aqui ó cadê por quê às vezes eu venho aqui consolido isso aí que eu posso fazer dinâmica na música vou pegar ele aqui descer aqui pá vai vai dando vida vai querendo outros a retos outras percursões eu gosto de encher muito de percussão todos os vídeos porque isso dá dá dinâmica dá movimento não é só tipo uma bateria e se inserindo também né ao decorrer da música também não colocar tudo no primeiro refrão nem tudo no primeiro verso você distribui por tem uma virada aqui que é foda não deixa lá para o último refrão essa linha de timbal aqui não então ela vai entrar só nesse momento sacou não entrega o ouro já né vai criando essa dinâmica conta uma história na música tem que contar uma história é tipo fazer só utilizar uma rete assim tipo vai ficar música inteiro assim porra não dá né aí que a gente faz já faz outro canal aqui e eu não sei se vocês curtem produzir assim eu curto muito produzir assim porque eu consigo enxergar melhor o que que eu tô fazendo e até é ver os samples cada um sabe tipo como eles estão se comportando tipo ó mas é tipo ah isso tá meio chato vou sei lá vou vou descer um oitavo dele puta já tá bem mais foda tá ligado tá ligado já deu uma cadência é muito mano a bateria que nem o baterista profissional vai fazer vai ver falar caralho como é que você fez isso e adicionar elementos de percursão os elementos de percursão que a gente usou aqui ó foi um triângulo parece bobo mas é tipo utilizar mais elementos que a gente vê na música brasileira também é muito bom galera as congas né os tamborzinhos né é bem singela às vezes é uma coisa que você acha que é imperceptível mas toda vez que você tá o bicho puta eu vou lembrar daquele é um sininho mano um sininho não tem muita coisa tá ligado e aí os barulhos né tipo você caça de quem caça sample mesmo buscar uns barulhos para pôr em música barulho de telefone destruição bater aqui ó já é um barulho eu vou gravar distorcer ele tá ligado que as coisas ficam muito fodas mano até o triângulo se passa eu já é outro timbre foda que eu posso botar aqui ele normal e na próxima botar ele com oitavo abaixo tá ligado eu tenho utilizado muito isso em caixa aberta botar uma primeira caixa mais botar uma primeira caixa mais é mais aguda e a outra não toma abaixo mas esses elementos de percussão deixam todos eles no meio é lógico esses elementos de percussão deixam todos eles no meio ou tu paneia distribui com pan isso a gente vai ver com mais na mix mais na mix cara eu na hora do processo criativo eu não tô nem aí se o bagulho vai estourar na minha orelha ou se não vai eu só abaixo os volumes mais ou menos para poder entender cada um a partir do do drone base ali ó do a caixa e do que que são os primeiros elementos que você vai botar e a partir disso você vai calculando a puta acho que a caixa está muito alto que era uma caixa mais baixa vou botar os hi-hat alto não tem três mal aí você põe uma um aqui um pouquinho não 100% você põe o outro aqui exatamente se você for ver um tipo um som do drake ele coloca o sempre lá embaixo a voz dele assim na sua cara e muito hi-hat aqui ó tipo batendo mesmo na sua orelha tá ligado tipo cada som vai ter uma mix diferente então vai vai da sua ambiência que você quer criar tá ligado muito disso não tem não tem certo e errado tá ligado mas a voz que vai estar lá tem que estar perfeita acima de tudo tá ligado isso é só condução para tudo acontecer mano aí nisso a gente também botou uns um um plugzinho aqui ó como que a gente fez esse plug existe outro plugin chama isso aqui ó é meio até escroto dizer mas é trap bom beleza mas ele tem uns timbres bem fodas mano eu gosto de timbre zoado tá ligado sim que você não usar e eu gosto de usar porque aí você distorce ele tá ligado tipo abre um vinho distortion já dá tipo ele era uma sem graça tá ligado e os plugins nativos da e botão já são muito foda você tem você tem como colocar muita coisa aqui que vai ficar vai dar outra cara para o som então é sempre isso galera não utiliza sempre do jeito que tá manipula ele mano quanto mais manipular mais você vai entender ele mais você vai transformar ele vai deixar mais original né exatamente vai ficar com o som cara tá ligado vem com o som claro que tá ligado e aí e esse é o momento de introdução tá ligado não adianta você já pegar o bit de trap já vai crescer pá porrada existem casas e acaso mas eu eu gosto de esquentar a galera pessoal nos contar a história exatamente que é o que rola na praga tipo por exemplo começa o vídeo pam 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 vai tocar pra e aí o bagulho história só que estou lá para frente tá ligado ele veio sub primeiro a gente fez essa construção tinha o beat que isso é legal também na na mixagem a gente tem essa liberdade de fazer uma direção musical também que muitas vezes um o beat ele tem muita gente faz loop também não tem uma sequência e aquela sequência então você ir criando as dinâmicas aí no caso ele tinha quero um beat sensacional a gente começa né só o sample e depois entra um sub e não entra caixa né ele só entra depois que ele fala o bumbo que encaixa com a voz que encaixa com a caixa aí sim entra a caixa é a gente trabalha muito tipo às vezes a gente faz uma guia do beat e aí a pessoa grava e você já aí você molda o beat de acordo com a letra da pessoa muitas coisas mudam da que eles vão dar o silêncio também para voz falar mais vinho ficar com mais com cara de música tá ligado não é cara de tipo peguei um beat encaixei a voz aqui uma voz no beat né uma música mesmo né o beat lapidado na voz né tudo tudo acho que nenhuma música que a gente fez por fez o beat falar aqui e é um mapa que tava do rei que tá pronto não vai mudar mais nada nunca 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 muitos instrumentos detalhes assim a gente coloca depois sabe tipo é muito do do filho da música que você vai tendo junto com artista e aí na introdução eu gosto de mexer muito com o hi-hat eu odeio o hi-hat reto eu gosto de desenhar ele cada um tá vendo ó no triplet às vezes ou reto mas dando pausa isso isso o cara vai ouvir já vai falar caralho tipo vou entrar aqui vou passar aí tipo pausei tudo aí vem o beat tipo tá ligado então tem toda essa dinâmica isso é só uma coisa que tipo assim eu começo montando o refrão e aí a partir do refrão eu lupa ele para cá e aí eu pego o refrão de novo que eu peguei aqui ó todo mostrar aqui né não sei porque eu tô fazendo eu pego o refrão todo aqui e destrincho ele vou tipo tirando as coisas tá ligado tipo tirando os elementos vem aqui na caixa tira caixa vou fazendo as coisas para ficar com cara de introdução não vim tudo de uma vez tá ligado para ele poder vir assim ó pausa e diferenciação pausa e e aí Já sai pra ir pro verso, já não tá mais igual, tá ligado? É, já tirou o fogo, já mudou, já mudou. Saiu tudo. Agora vamos planejar um verso, tipo, pra não ser igual, contar outra história, tá ligado? Mano, a galera da gringa tem muito isso, tipo assim, o som tá aqui, vamos levar a pessoa pra outro lugar, pra voltar, tá ligado? Porque você bota isso num show, a gente tá sempre pensando nas músicas como um show, como você vai... A gente cola nos shows pra ouvir as músicas também, pra ver como que elas batem, o que que bate mais, né, de timbre, de 808, puta, esse chimbal aqui, puta, às vezes a casa é horrível, mas tá batendo pra caramba, então a gente vai muito também, né, pra acompanhar, pra ouvir, pra sacar a sonoridade, pra sacar como que tá batendo nas casas, tudo, isso é muito importante também. E você vê quando um show tem uma mix, uma master boa do show que não tem, tá ligado? Principalmente da galera do rap que tá começando. Você vê, tipo, autotune, os bagulho tudo estourando. E autotune também é uma coisa que, né, a galera, se não sabe usar, fica ruim, não vai ficar bom. Você tem que saber usar, você tem que saber, você colocou autotune? Três? Trinta? Trinta só? Trinta, meu Deus. Agora fecha as 11. Uh, meu Deus. É isso. Então não, é isso, usar o autotune é, descobre o tom que tá a música. Descobre o tom que tá a música, se ela é maior ou se ela é menor, aí pode usar o autotune, aí você escolhe se é muito ou se é pouco, mas primeiro descubra o tom da música, pelo amor de Deus, senão fica rolando um monte de nota que não é pra rolar. Aí em cima desse verso, a gente começou a construir uma ambiência pra ficar totalmente fora do que tava acontecendo aqui, ó. Já entrou um baixo, já tá de outro jeito, já podia vir outra emissão, outra pessoa cantar. E a gente fez no Duny, no Duny, você que me passou, né, cara, obrigado. O Duny é legal. No Duny. E aí o legal que muita gente da música eletrônica usa é o LFO2, que cria o sidechains. Por que que os beats batem às vezes? Porque a gente vai cancelando as fases dos outros instrumentos que tão lá, acumulando. Às vezes é uma frequência muito baixa que uma caixa tá mandando e que tá comendo seu sub, aí o bagulho tá, tipo, sem pressão quando vem o sub, aí quando vem a caixa, vem a caixa ao taça, assim. Então, tipo, ele faz um papel muito bom de, ó, tá vendo? Ele tá atirando, ó. Uns ataques a saída ali, né? É, tá, tipo, sugando o som pra poder vir junto com o sample. Exatamente. Nos beats de trap, vocês usam o kick também, junto com o 808? Ó. Qual é a relação que vocês fazem, tipo, coloca o sidechains ou coloca o tempo pra bater junto? Não, é, eu faço também, a gente faz na mão. Eu e o Nox, a gente costuma fazer na mão. Eu vou te dar, é, eu costumo fazer na mão. Mostrando aqui na mão, ó. A automação de volume? É, só que eu faço de outro jeito, eu dou um pan. Às vezes eu gosto de dar, ó, vou abrir bem grande aqui só pra você... Tudo tem um micro fade aqui, tá vendo? Por quê? Pra não entrar tudo junto. Se essa onda entrar diferente dessa... Não, atrapalhar o kick, o ataque do kick. Aí o bagulho vem com pressão, ó. Você não precisa ter o ataque no sub, se você vai ter no kick, sacou? Você ameniza isso pra não somar. E vocês usam o kick no tom? Depende, não. Depende, não existe não, cara. Depende do timbre. Aqui tá padrão, né? Depende muito do timbre. Às vezes mexe um pouquinho do pitch, assim, uma coisa ou outra pra dar uma dinâmica também, mas... São em partes também, não na música inteira. Tipo, o kick não fica trocando de tom a música inteira. É, não fica. Mas dá o punch, entendeu? É tipo uma coisa muito pequena, mano, que dá um punch muito grande no kick. E aí isso, quando vai pra mix, mano, depois fica lindo, mano. Lindo, porque o bagulho bate mesmo. Na música eletrônica eles usam muito isso, tá ligado? Principalmente quando house, essas coisas que vem a clap junto, essas coisas junto com o kick. Afasta um pouquinho pra dar a pressão da clap poder vir, não comer a clap junto com o kick, tá ligado? Então seguindo aqui, gente. Temos aqui já o nosso primeiro verso aqui. Vamos gravar já. Wesley? É. E aí a gente vai chamar o Wesley Camilo aqui. Não vai ter tempo do Pro Ateus. Senão não vai ter tempo do Pro Ateus. Não vai ter. Vamos só construir o beat. Nosso amigo Wesley Camilo, que vai fazer uma linha Organics. Wesley, pra quem não conhece, fala rapidinho. É, fala aí. Se apresenta, meu amigo. Entra mais na cena aí. Se chegar pro segundo. Vou colocar mais que perto. Aqui. Salve, salve. Dá licença de chegar aqui. Agradecer os meninos pelo espaço. Agradecer os meninos pelo espaço. Eu sou o Wesley Camilo, sou cantor, compositor, também sou produtor, músico. E tenho trabalho solo. Trabalho como freelancer. A gente faz parcerias, né? Colaborações. Que é bem o que precisa ser levado daqui, né? Que a gente não tem como fazer um movimento sozinho, né? O movimento se cria com pessoas, com encontros, né? Por mais que hoje o mundo tá bem high-tech, né? A gente consegue fazer tudo de casa. A gente tem que tomar cuidado pra não viver sem ver sol, né, mano? Você paga a conta, você faz tudo em casa. Então, tipo, acho que uma das ideias principais de hoje é essa coisa da troca de energia. Que isso transcende qualquer conhecimento técnico, qualquer conhecimento musical. Quando você tá numa energia boa, você tá naquele dia, né? Que nem o Nox falou aqui. Tem dia que não sai, né? Tem dia que não vai rolar. E aí você sai, vai ver um, sei lá, um filme. Vai encontrar alguém. E eu acho que uma das coisas mais interessantes, mais importantes, é a energia, né? Você tem que ter um ambiente legal, pessoas que você admira. E eu, né, canso de dizer que eu admiro muito esses caras aqui. Aprendo muito. E é uma satisfação imensa estar aqui. Espero poder somar da melhor forma possível aí pra essa troca aí que a gente tá tendo hoje. É isso, certeza. Muito obrigado por ter vindo, amigo. Você. Então, aí, a gente chama o Wesley pra fazer uma parte mais, uma parte mais melódica pra integrar o verso, né? Pra dar outra dinâmica já. A gente tá com o LFO aqui. Só pra explicar, a gente abriu um doni aqui. Botou um pad qualquer. E aí vão construir uma parte melódica em cima disso pra dar mais ambiência pro som ir evoluindo, entendeu? Ter outras partes. Isso é legal também, tipo, ainda reforçando exatamente o que falou, que é o encontro dos amigos, tudo. Pô, você tem algum amigo que toca um teclado, toca um violão legal, chama pra gravar, sacou? Tipo, isso é legal porque deixa a parada mais orgânica também. Então, tipo, você tem ali um cara que toca um teclado. Pô, tem um amigo, mas, puta, ele não toca. Mas chama ele, alguma coisa vai sair. Sacou? Tipo, toca pra caramba, eu não sou tecladista. Eu arranho ali, faz, né, patinha de galinha, mas a gente vai que vai. Mas a gente chama, tem músico, graças a Deus, tem muito amigo músico pra fazer isso, capacitado pra fazer isso. Então, tipo, não se limita mesmo, né, a essa parada. Chama mesmo, une a galera. Tem pessoas pra isso. E é isso. Foi? O pad? Esse é padzinho? É a cama. Deixa eu criar outro aqui só pra... É que a gente já tá utilizando outro timbre pra fazer uma cama desse arranjo, né. Que até agora só tem isso aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês o que eu fiz aqui depois que ele fez essa... Essa melodia. É, pra não deixar reto, eu peguei o Elefo 2 aqui, aumentei o rate dele aqui, ó. Isso, depois de gravar. Depois de gravar. Manipulando uma coisa gravada. Você pode fazer isso. Você tem um sample que você já manipula, mas você pode gravar uma parada e manipular ela depois também. E aí eu fiz uma automação aqui do rate e do on dele aqui. Onde eu fui mudando aqui, ó. Fiz uma escadinha. Tá vendo pra dar esse efeito puxado? Ó, não foi. Normal ficaria assim, ó. Tipo, é umas coisas bobas, mas que faz todo sentido, tá ligado? Aí em cima de cima ele vai fazer a cama. Tá aí? Tá aí? Tá aí? Da pontinha. Tá aí? Tá aí? Tá aí? Foda. Aí o que que a gente faz aqui? Primeiro deixa eu só apagar essa automação que eu fiz aqui. Tava vendo qual que era o volume. O Shaper Box. Tem que botar no grid aqui. Tá foda. E aí eu botei um Shaper Box nele também, só pra dar uma diferencial ali. Como é que ele tá processando muito por causa dos instrumentos. Ó, sem. Com. Esse aqui é uma bandeja totalmente diferente, mano. Deixa eu voltar esse aqui. Aí vamos voltar. Ó, então a gente veio aqui do refrão. Ó como a vibe vai mudar. Isso é muito bom pra quem canta, ó. Mudou. Já veio outra coisa, tá ligado? Chama as baterias agora. Vai aquecendo, pra subir de novo o refrão. Já adicionou o kick na segunda prova. Vai vir o refrão. Volta. Daí aqui a gente também fez uma sequenciazinha. Colocou um plugzinho. Que o Eisley fez aqui, ó. Acho que é legal fazer o completo e você retirar. Ah. Tá. Tá. Deixa eu botar o resto aqui. Tá. Tchau. 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 Tchau, tchau. e aí vamos aqui utilizar esse aqui é só dar um comandinho aqui para ele quantizar tudo aí que que eu fiz eu falei putz mano acho que tá com muita nota vamos fazer uma coisa mais minimalista quanto menos na música melhor só que isso é mais difícil que as pessoas prestam mais atenção nos elementos estão inclusos então tipo a gente deu uma secada aqui ó deixou bem de fundo ela tá lá ela tá dando um um andamento para a parada ela já dá um outro andamento para a parada vamos lá bom como o nosso tempo é curto galera a gente já vai botar a guitarra aqui para ver como é que vai ficar vamos ligar um amp aqui obrigado irmão e aí vamos gravar uma guitarra aqui para botar aqui o que eu tinha feito aquela base eu nem lembro mas mas era esse ampli ó era esse ampli é não era é bom trabalhar com sempre o rei de baixo porque o instrumento dependendo da máquina às vezes é meio difícil de captar é esse aqui ó a gente abriu um ampzinho aqui no cla não foi isso aqui ó a gente abriu um amp já é um oi oi no oi e ai oi oi e ai oi oi e ai oi oi e ai oi ai oi oi e ai oi e ai oi oi e ai oi 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 e ai oi oi e ai oi 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 noaa oi oi e oi oi noaa oi 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 tiveram Mas como que era aqui? Tava tocando a mão? O que? Ah, esse é o tema. Vai. Lembra? É isso aí. Daí o que a gente fez aqui, galera? A gente botou o amp, ligou o CLA FX da Waves, botou num preset qualquer aqui, só manipulou melhor pra ter um delayzinho, uma pegada mais com a cara do som. Vamos gravar. E aí fez! Vai ser uma basezinha só pra dar uma somada. Antes de deixar mais baixo É isso aí Vamos para a outra Vamos para a outra Vamos aqui Já põe um ali Pode pôr um refrão também A gente está botando rapidinho Por causa do tempo Senão a gente vai ficar sentado aqui Viajando mal corta 20 minutos Só para pôr um refrãozinho Ele pode ir A guitarra pode fazer a melodia da voz Se tiver Quer gravar mais uma aqui? Grava só um soninho aqui E aí E aí E aí E aí É legal Tipo você põe Às vezes umas frases de guitarra também É o trap É o eletrônico Mas você tem uma guitarra Botando um solo Tipo no meio Num verso Você põe um Ele vai pondo umas guitarrinhas Tipo cria uns lequezinhos Abre umas Dueta Alguma guitarra Acho que de gravina É meio que isso É basicamente isso A gente tentou juntar O eletrônico Com o orgânico mesmo Tipo a guitarra Tocar ali Um teclado A gente trouxe o Wesley Para tocar mesmo Para a gente ver Que não é só o sample Tipo tem várias coisas Que você Às vezes eu gravo Uma guitarrinha Que ela vira um sample Você fala Porra Olha esse sample Virou um sample de guitarra Tá ligado Mas foi criado ali Para a hora Para o momento Então tipo Agrega muito 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 mesmo Vamos exportar o beat Aqui a gente já deu uma O beat já estava Mais ou menos pronto A gente só deu uma Mostrou O que a gente fez A construção dele E agora a gente vai partir Para a parte de mixagem Vou fazer uma mixagem rapidinha Só para vocês sacarem O timbre Mais ou menos O que colocar Exportar todos os canais Não vai dar tempo De exportar todos os canais Exporta alguma coisa Aí cara Só um master Ah mas aí não vai dar Para mostrar nada Eu não vou dar tempo Tem 20 minutos Cara Deixa eu ver O que eu vou exportar Exporta os arquivos Ninguém quer ver mixagem Também É porque eu não preciso Não vou dar tempo De exportar Vai cara Tem 20 minutos Que você vai fazer Mas você vai conseguir abrir Vai cara Então a gente Enquanto exporta aqui O bagulho A gente vai abrir Para o pessoal Se tiver alguma pergunta Depois desse monte De informação Que a gente passou Vou deixar Vou guardar a guitarra Agora hein Tá Alguém tem alguma pergunta Galera Agora é a hora Na hora de renderizar Eu tenho muito problema Eu sou iniciante Estou fazendo Bta há mais ou menos Uns 6 meses 7 meses E o meu maior problema É que na hora que eu vou renderizar O som Ele fica muito pesado Eu não consigo transferir ele Para as pessoas ouvirem Por mídia Sabe Ele fica tipo 15 20 megas Porque se exporta tudo em Wave Em Wave É Cara Mas as vezes Se você exportar Se quiser exportar Numa qualidade Botar no sample rate Tipo 48 Por 24 E depois transformar Para MP3 Eu costumo fazer isso Para mandar para o pessoal Porque o WhatsApp Já come a qualidade Não vai achando Que você vai exportar Escutar no WhatsApp Vai estar bom Ele já vela Se eu mandar uma mix Para aprovar Para o WhatsApp Você já assinou O atestado Que tem recall Com certeza Exatamente Então como é uma guia Uma coisa para você Mandar para outra pessoa Mano Faz ela em Wave E transforma no iTunes Por MP3 Ou qualquer conversor Acabou o problema Bom Em termos de criação De arranjo Vocês fazem várias marcações Ali né Vocês seguem um padrão Ou é intuitivo Com Qual marcação Eu digo de refrão Verso Parte A É Ah Aí vai da música mesmo Tipo ABC ABC Não Ah isso não tem Não sei Não tem Quem define isso é o orcista A gente define tipo As partes do beat Que a gente acha que encaixa Tipo para ser um início Um refrão Um verso E a gente vai Junto conversando E falar Irmão Isso aqui eu acho que é um verso Ah tem como tirar isso E deixar o verso Com mais cara Disso Botar elementos Aí varia Porque anteriormente Vocês falaram Que vocês lapidavam O beat em cima da voz Exatamente Então vai um trabalho em conjunto Total Total Você gravou Aí beleza Agora vamos começar A mexer na parte aqui Começa sem kick Consolida Edita A mesma coisa A partir É a gente trabalha muito Com o artista de gravadora Que manda só violão e voz Para a gente Aí a gente bota a guia No live Abre aqui E aí a gente Deixa a guia E vai montando o beat Em cima do que está Feito já Da voz do violão Entendeu Que já tem definido Refrão para refrão Sim Outra coisa Você sempre Posso trabalhar Essa parte Introduzindo o sample Para não entregar o ouro Logo de cara Isso Inserindo os elementos Aí chega no break Pensar toda nessa dinâmica Pensar como você tem A mesma dinâmica Da música eletrônica Mesma coisa Da música eletrônica E filtrando as coisas Até chegar no drop Sim Tipo tem que ter um mistério Senão você já Por mais que Só se for muito na cara mesmo Se você quer mostrar Porque eu estou acostumado Logo com a pauleira Chega logo Mas mesmo assim Você mostra o kick O clap Mas você não revela Já o drop principal Obrigado irmão Tamo junto Bom show irmão Tamo junto São vocês que mixam Os sons de vocês Eu mixo Eu mixo tudo Tipo principalmente Na trap music Quais são os principais Processos Que vocês fazem Para deixar o grave Tão na cara Tão comprimido Na cara Ao mesmo tempo Que ele não distorce Cara isso então Isso vai tudo De uma boa compressão Uma compressão certa Porque as vezes A galera atocha de compressão E acontece muito isso Eu escuto muito a música assim Quando está só o sample Está alto pra caramba Muito alto Voz e sample alto Na hora que entra o sub Abaixa Tudo abaixa O volume abaixa Isso daí é compressão errada Tem que começar a ver O ataque de tudo Mas isso daí Não consigo te falar É tal coisa Porque isso daí Na mixagem Você tem que ver Cada coisa Tipo a compressão Se uma compressão Estiver errada Ela vai afetar o som De uma maneira errada Sacou? Então tipo Se tiver vários instrumentos Sendo comprimidos De uma maneira errada Você vai ter no final Uma cagada Porque na hora que entrar Todo mundo Não vai ter pra onde ir O som Então você tem que Sempre limpar Os processos Que a gente vai fazer agora É mais Deixa eu importar aqui Que eu vou mostrar Acho que a gente vai trocar De monitor agora Irmão E a mix Eu acho que é Basicamente Assim Tipo Limpar Limpeza de frequência Sacou? Peraí Agora você me ferrou O cara Por quê? Peraí Peraí Onde está aqui? Está aqui o workshop? Tá Esse aqui O workshop Nosso amigo Nox Ferrou a gente Porque né Como é que eu vou importar Todos esses canais Consegui fazer uma mix Eu não tenho como Agrupar Mas beleza Vamos lá Vamos ver Menos de um minuto Então é Basicamente Limpar a frequência Você tem que limpar a frequência Todas as frequências Um hi-hat Ele não tem grave Você corta tudo grave Da parada Você só deixa a frequência Que está atuando Todas as frequências Que não estão atuando O que uma voz tem? A voz não tem ali Depois dos 60 hertz Quase não tem mais voz Já dá um low pass na voz Já corta o grave ali Pega a frequência O ganho Escolhe frequência Dá um ganhão Fecha o kill Do equalizador Vai passando na frequência Acha a frequência Que dói No ouvido Sobra Aqui isso está sobrando Tirou Recolhe um pouquinho Abre um pouquinho O kill No agudo Mesma coisa Pitou Está pitando Puta a voz A voz está pitando 3K Sobe ali Você vai ver que Vai pitar demais Reduz um pouquinho 3K ali também Você tem que ir limpando Tudo isso vai Você vai limpando No final da mix Você está Com a parada limpa Vamos importar Vamos importar aqui Quanto tempo? Estourou Mas pode Estourou? É que fecha as 11 Nossa Pode ir aos 15 minutos Pode mesmo? Vocês aguentam 15 minutos? É só para finalizar Eu vou fazer uma parada Bem simples Vou só importar Aqui os canais Eu mostro mais ou menos Como que eu faço Mas organização De sessão também Que é muito importante Isso Tipo Você organizar os grupos Grupo de batera Grupo de baixo Grupo de teclados Grupo de cordas E grupo de voz E você trabalhar com cor Para você visualizar Você saber que Eu que trabalho com cor Eu sei que tipo A bateria Tudo de bateria Vai ser azul Tudo de percussão Vai ser um azul mais claro O baixo Eu deixo como marrom Voz eu deixo de vermelho Eu vou sempre botando por ordem É muito importante isso Senão você fica com a sessão bagunçada Para você se entender É muito complicado E para você tirar som Fica mais difícil ainda Porque você precisa ter As coisas fáceis Para você visualizar Então tipo O áudio tudo cortado Faz os fades certinho Consolida Todos os áudios Tá ligado Checa o trabalho Que foi feito Que a gente Às vezes A gente se liga muito No visual Aqui não Tem que estar aqui O plugin tem que girar Aqui Mano Nosso trampo É isso aqui É som É som É escutar Eu entrei Quando eu entrei na NorCal Eu ficava muito Não mas o Brandon Aqui está na tela Aqui E ele chegou Ele desligou Falou cara Escuta o seu trabalho Você tem que escutar O seu trabalho não é ver O seu trabalho é escutar Então vamos escutar Mesmo o trampo Sabe Tipo O que está soando Como você sabe Se uma mix está boa ou ruim Escuta trampo Que você sabe que é legal Você tem como uma referência De mix Pô Esse trampo aqui Ele bate bem E pô Eu curto A produção do som Tudo Eu curto Então tipo Aí você ouve o seu som E o som que está rolando E vai fazendo Vai tipo Tentando chegar mais próximo Sacou de som Eu faço muito isso Às vezes eu vou mixar Em outro lugar Eu escuto muitas músicas Que eu já sei Como que ela bate Como que ela Como que ela soa A produção é foda A mixagem é foda A masterização é tudo foda Eu boto Para eu ter a referência De como ela soa Nos lugares Então é muito importante isso Tipo Em todo Você vai trabalhar Em outros locais também É muito importante Você saber A acústica Que você está ligando A acústica Que você está lidando Tudo E isso Tipo Ter como referência Ter músicas de referência Também Não artistas Músicas de referência Eu não gosto Desse artista Mas pô A produção disso aqui É foda Ela bate de um jeito A voz está cremosa O sub está lindo E a mix tem que bater Desse jeito Sacou? Tipo Você tem que pegar Você está mixando Algum trampo Que trampo que parece Com isso daqui Puta Tal coisa Vou escutar Para ter uma referência De som Para ver como está batendo Tudo Ouve ali Vai dizer Puta Aqui realmente Ele deixa o chimbal Mais alto aqui Puta Aqui o chimbal Está mais baixo Vai tipo Dando uma Uma colada mesmo Sacou? É muito importante Olha não chegou Na minha metade Caralho Tenta ser organizado Também galera Eu mandei para ele Tudo de qualquer jeito Mas porque a gente Está aqui na correria Quando eu vou exportar projeto Nomeia tudo Pelo amor de Deus Você vai mandar Para outras pessoas O que é cada canal Filtrado Efeito Separado E separar em pastas Mano Eu separo tudo Tipo Drums Aí bota Dentro das drums Hi-hat Tudo Instrumento Instrumento Que foi tocado Effects Effects Tag Tag Mano É essencial Isso Porque Sério Eu já recebi Projeto Antigamente Eu trabalhava Muito com Projeto De outras pessoas E aí vinha os bagulhos Para mim Tipo Mano Canal Audio 1, 7 Aí do nada Kick É Tudo na mesma pasta Jogada Aí você jogava na sessão Já estava tudo Fora do tempo Tá ligado Tipo Mano Organização é tudo Se você não tem organização Você não serve Para trampar Com os programas Assim Porque É visão A pessoa vai abrir Seu programa Vai ver ali E principalmente Quando você vai mandar A sessão Você tem que mandar Um projeto Com outra pessoa É A pessoa Ela não vai entender A sua bagunça Sacou Tipo Então Você tem que consolidar Os canais Escreve Kick Tal Ouve também Para ver se não tem Nenhum pique Algum barulho Limpa as vozes Que isso é um trabalho De edição Não é um trabalho De mixagem Isso daí Esse trampo de edição Tem que ser feito Após a criação Beleza Gravei tudo Fiz tudo Agora preciso fazer Um trampo de edição Que vem antes Da mixagem Que é a limpeza De tudo A organização As cores Tudo isso daí Antes da mixagem A mixagem É correr para o abraço É equalizador Compressão Pan E efeitos É isso A mixagem Tem todo esse processo Que é muito importante Que é edição A gente precisa Reforçar isso Galera às vezes Acha que é muito simples Vamos mixar uma parada Mas vem tudo sem edição Vem a voz desafinada A voz desafinada Eu vou ter que afinar a voz Então isso é um trabalho De edição Aqui a percussinha Está saindo um pouco fora Isso é um trampo de edição Então não é só uma mixagem Às vezes eu também Quando a galera Vem no estúdio Fala Eu queria mixar uma música É tanto A galera vem com os arquivos Eu falo Bem, mas precisa de edição Precisa disso Mas como? Não dá para você fazer Não, não é Isso são trabalhos diferentes Sacou? Tipo Uma edição Não tem nada a ver Com a mixagem Ela melhora um som Para você timbrar É isso Está quase Está quase Está quase Está quase Só para a gente Pelo menos Visualizar eles No Pro Tools Também Pro Tools É um software Que eu uso Para a mixagem Acho que é um software Muito bom Para a mixagem A conversão dele Não que o live Não seja Também Mas cada um tem É Vou defender aqui Meu peixe Aqui também Não, não Mas é que Eu acho que Isso sim Para software de mixagem Eu acho que tem que ser Tem alguns softwares De mixagem Que você tem que Ficar atento Tipo O Pro Tools É um software De mixagem Eu já não acho Que uma galera Trampa com o live Também Para fazer isso Mas eu já acho O live Totalmente voltado Para a produção Sacou? Tipo Vamos ver aqui O que que tem Nossa Até organizar Aqui Ó Organizei Bem A gente tem um LR Aqui Né Esse LR Eu vou deixar ele mutado Tá 130 130? Ótimo O Pro Tools Ele não tem esse esquema Do live Que você importa Ele já dá um BPM Ele já Então você tem que pôr O BPM Aqui na sessão Botei Opa Tem que plugar isso aqui Não tá saindo som nenhum Aham Vamos ver Vamos ver Espera aí Se eu vou mudar A configuração Aqui Cadê o sistema É Espera aí Espera aí Vai amigão Saída Agora vai Vai não tá não Vai não Só Eu preferi Sendo um software Mesmo Um áudio Ele não tá saindo Aqui Espera aí Eu não acho Aqui Ele tá aparecendo Aqui Agora vai Vamos ver Agora vai abrir Beleza Rolando Então o que que eu Sempre tenho aqui Na minha sessão Que eu deixo isso Como um template Mas não é um template De mixagem Porque eu não tô mexendo em nada São auxiliares Deixo uma sessão Com auxiliares Deixo tipo Dois auxiliares de reverb E dois auxiliares de delay Obviamente um reverb É diferente do outro reverb Que aí você pode ter Outros climas E delay é a mesma coisa Tipo no tempo aqui Eu tenho um delay 1.4 Com os filtros aqui também O low pass e high pass E eu tenho um delay 2 aqui Que eu geralmente Ele deixa o 1.2 Que é o tempo né A divisão É menor a divisão E deixo ele menos filtrado também Que aqui Eu não vim com o meu template Deixo ele menos filtrado E põe um ping pong Então você tem um delay Diferente do delay 1 E eu tenho o master aqui também Que no meu canal de master Eu tenho um equalizador Pra equalizar geral Depois que eu mixei toda a música E eu uso ele Pra tirar algumas frequências Tenho um compressor Que aqui eu não tô com um bonito plugin Então eu tô com um L2 De master Um 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 imager Isso pra abrir a imagem do som Que é bom Ela abre Bem Na hora que você dá um play Aqui assim Pra você ver E um analisador de frequência Que você já vê Essa A imagem do som também Então tipo É muito importante Você analisar a frequência Também Na hora que você estoura o som Aqui ó Não tô com plugin nenhum Nada Nem nada O 60k aqui Já tá sobrando Pra caramba Muito Muito 60k Na hora que eu entro Tô com muito Então eu vou fazer Uma equalização No master Aqui mesmo Porque como a gente tá Com pouco tempo Vou dar uma baixada Primeira em geral Porque tá tudo em zero Então eu já não tenho espaço Pra ir mais nada Então eu crio um grupo Aqui Por aqui ó Vitio Vamos baixar aqui A onda Beleza Vamos trabalhar com um LR Aqui mesmo Tô no estéreo No LR É Aumenta um pouquinho Porque eu vou ter que aumentar Já já Aqui no No coisa mesmo Então eu vou fazer Uma parada bem Bem grossona mesmo Aqui Só pra gente se ligar Tipo Ó Eu vejo que ele não tá Com muito agudo também Ele tá meio veladinho E tem uns 60k Sobrando assim Essa região aqui De 90 Essa região aqui Sobra muito Então a gente vem aqui Já No equalizador Acha a frequência Pera aí Tem umas frequências Que apitam também Um pouquinho Isso que é legal Falei de levantar A frequência E achar O que que tá apitando Você tá aqui ó Aqui já sobra Um 500k Aqui já sobra um pouquinho Essa guitarra tá linda No meio aparecendo Do nada Abri um pouquinho aqui Do agudo também Aí vamos fazer Tipo Vai Uma simulação Que eu tô Masterizando Já aqui Boto um compressorzinho Então se atentar Quanto que tá atenuando O compressor também Tipo Aqui eu tô comprimendo Menos 6db Não tem um padrão Quanto você tem que pôr né Eu sempre tiro um pouquinho Do outselling Aqui Tá vendo essa guitarra Afinada cara Que isso Tá tipo É um daqui Acho que era a guitarra antiga É então Tô tentando achar ela Aqui Foi a primeira Que eu acho Ela que tem um canal Muito grande Um canal muito grande Não tem nenhum canal Muito grande Cara Eu não pôs né A guitarra Acho que é esse aqui Esse É a guitarra Ah Ele aí Tá vendo Isso faz parte De uma organização Não tá nada Organizado aqui Até você achar O arquivo Isso já é Um exemplo Lindo Que meu Organiza A sessão Bote todas as cores Vem Comprimindo aqui Atenuando Eu sempre falo Que tipo Não deixa passar De 6 Aqui Ele tá atenuando Em 6 Tá vendo Nos picos maiores Aqui Ele bate no 6 Aqui Mas não passa Ele pode manter Até pode Aqui eu vou dar Uma comprimidinha Mais assim Porque depois Cara Começa a ser Distorção Cara Só distorção Deixa eu ver Se aqui é a guitarra Também Tirei Isso aqui Também Vamos ver Quando tá Batendo Aqui Cara Não me baseia Eu deixo sempre Com uma folga Tipo aqui Vamos baixar Aqui Eu tenho uma folga Aqui Que dá Eu tenho um teto Bom pra comprimir Eu não tenho padrão Tipo Eu vejo Quanto que dá pra comprimir Eu consigo comprimir Com um negócio 8db 8.5db Sacou E eu tento mandar o beat Pra ele zerado No zero da master No live Exato Pra não dar nenhum pico No sub Nem nada Nada estourado Tem que tá tudo flat Aí ele dá o grau No bagulho Não queira tipo Mandar o bagulho Cheio de plug-in Já Em master Não É Limiter Glucompressor Aí manda o bagulho Pra ele já tá de Aí não vai ter como Subir mais nada Tá ligado Tudo em box É Tudo em box É mais ou menos isso Tipo Não dá pra explicar Aqui A mixagem é uma coisa Muito complexa também Mas é mais trabalhar Com pan Frequência E aí efeitos Delay Reverb Automação E pô Queria agradecer Todo mundo Inclusive Quem tá aí Na internet Tá muito feliz Valeu demais DJ Ban Também Que pô Fez isso ser possível Tá ligado É muito foda Mano Gratificante Poder ter um lugar Assim Passar nossa experiência De trabalho E ser um lugar Também de conhecimento De agregar valor Das pessoas Cada vez mais Buscarem produção Com maior qualidade E se profissionalizar Pra gente poder ser Tipo um time mesmo Brasil ser referência Produtores no topo Exatamente Obrigado todo mundo Valeu geral De coração Valeu Djoban Obrigado 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 Obrigado